Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Desse aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox junto com o Spocker Oba, junto comigo Mano, e olha os zumbis só dançando de um lado pro outro, Spockão ó Que legal família, hoje eu vou jogar aqui junto com vocês um game que eu vi que o Godenot tava gravando lá no canal dele também Então Godenot, um salve pra você meu brother Que é zombie.ink, Spockão Basicamente temos aqui a cidade, olha a cidade gigante com várias pessoas Você tá onde, Spockão? Eu tô aqui ó, do outro lado da cidade E eu tô dentro de um guidaste Você tá perto de um guidaste? Uhum Ó, vai andando pro meio da cidade, Spock, é onde tem uns negócios aqui ó Tem um, um, vários caras do exército e um tanque Já achei! Spockão! E aí mano? Ah, tô aqui ó, cheguei Olha só, galera Essa daqui então é a cidade, né? A cidade, ela está começando a ser destruída por causa de um apocalipse zumbi E quem, Spockão, vai fazer o apocalipse zumbi? É eu e você, mano Eita! Hora de criarmos os nossos zumbis aqui pra virmos pra cidade Você quer ficar aqui comigo me ajudando, Spock? Então vai, vamos criar zumbi Tá, a primeira coisa então pra gente criar a nossa fábrica de zumbis Meu, olha que engraçado você andando, Spock Você vai andando igual um pinguim Toque, 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 ó Fiz ali pra estartar Ó, vou começar a minha fábrica de zumbis Beleza? Eu comprei E agora, Spockão Pra gente começar nosso primeiro Nosso primeiro negocinho aqui Eu tenho que subir na minha máquina aqui, ó De fazer zumbis E eu tenho que ficar girando Gira, gira, gira Spock, fazer zumbi é tão difícil que meu braço saiu até do lugar, mano Olha ele Eu tô aqui em cima porque senão ele vai atacar eu Que nada, Spock Meu zumbi, ele é amigo seu também A gente vai ser amigos Ó, eu tô girando aqui Ô, zumbi, sai daí dentro Spockão, eu tô criando ele ainda Ele tá, ó Eu tô girando, girando energia Pra fazer o meu zumbizinho Vai sair Foi Eita, saiu Olha lá, Spockão Authentic Game Zumbi Olha ele indo pra cidade Será que ele vai atacar alguém aqui na cidade? Ele tá indo, ó Rapidinho, ó Vai, zumbi E, Pupi, ó Spockão, vamos acompanhar o nosso primeiro zumbi A gente conseguiu dar vida A um zumbizinho, ó Ele tá indo em alguém Ó, Spockão Pegou Nossa Ele tá comendo o cara Eita O zumbi atacou, Pog O zumbi tá pensando que o cara é de chocolate Nossa, ele atacou o segundo também Pocão, a infecção vai começar na cidade Os zumbis estão atacando todo mundo E, ó, Pocão Agora nós podemos Com o dinheiro que nós estamos ganhando dos nossos zumbis Eu comprei um Control Center O que é o meu Control Center? Vamos ver o que é isso Aqui é pra gente dar upgrade nos meus zumbis Como cura Velocidade Life Acho que é vida Velocidade é bom Aham Então nós temos que usar isso daqui Uau, legal, Poc Então eu tenho que... Dá pra você me autorizar a fazer as coisas aqui? Deixa eu ver, Poc Não, não tô conseguindo, Pocão Ah, senão eu ficava rodando isso daí Você ia ficar girando aqui pra mim? Aham Ó, você pode me ajudar Falando onde estão os próximos humanos Pra gente atacar, Pocão Ó, tem uma quantidade ali na frente, ó Pera que eu vou girar, velho Pocão, tô trabalhando Nove, oito, sete, seis Preparado pra sair o próximo zumbi daí de dentro? Vai sair, vamos ver se ele vai sair rapidão Uh, vou fazer dois, Poc Eu acho que o outro, ele sumiu também, né? Eu não vi pra onde ele foi parar Pocão, vai acompanhando esse, tá bom? O soldadinho pegou ele Já, já morreu? Já O quê? Ele já morreu no primeiro dia? Já Uai, Poc, mãe, como que eu vou Vou ir pra luta se meus zumbis estão morrendo no primeiro dia? Você vai ter que ficar aí, eternamente, tirando isso daí Vou nada Ó, agora eu vou ver ele Fiz dois zumbis Vixe, ele pegou outro aqui Olha lá, olha lá, boa, Poc Vamos acompanhar pra ver qual é o fim dele Ele, acho que ele vai chegar ali do lado do policial e ele vai morrer Ó, esse aí foi o zumbi que você tá acompanhando, Poc? É, tô acompanhando ele, ó Uai, mas esse cara foi infectado de novo, Poc? Pela segunda vez Porque eles são Wolverine Eles fiquem vivendo Ah, lá morreu Já era Poc, eu acho que ele ataca duas pessoas e depois ele vai lá e vai embora Ó, Poc, agora aqui tem algumas coisas que a gente pode comprar Por exemplo Ah, regular zumbi spawner Vou comprar esse Tá, e agora? Eu acho que esse daqui é automático, hein? Eu acho que esse daqui é automático, Poc, eu vou ter que ficar girando, não Vamos ver se vai sair um zumbi daqui de dentro Uh, eu escalei Olha só, Poc Eu consigo Eu escalei a parede da minha cidade Legal, né? Saiu, automático Uh, boa Então esse... Será que dá pra escalar esse prédio? Esse daqui deve ser do bom, ó Boa, Pocão Então, ao mesmo tempo que eu posso ficar girando aqui as coisinhas Ali também vai sair zumbis pra mim Deixa eu só ver o negócio Sai rápido, ó, saiu outro Ó, peraí que eu vou preparar, Pocão Eu vou deixar um preparado pra eles atacarem juntos, ó É que quando tiver faltando dois Você me avisa que eu vou olhar e vou falar assim Sai zumbi, ok? Tá bom Ó, saiu um Peraí Pera Vou deixar aqui, ó Preparado, Pocão No... No... No start Dois, três... Ó, vamos ficar esperando, galera Quando sair o próximo zumbi Pode soltar Eu subi aqui, ó, em cima Pode soltar Aí, saiu Vai, solta Eu peguei o tempo, eu peguei o tempo Perdi, perdi o tempinho Pronto, Pocão Aê, meu A fábrica de zumbis, mano Ó, vai sair outro Quase junto com esse, ó Fica vendo Sai três agora? Ó, vai sair um agora Aí, ó Ih, como você sabe quando sai, Pog? Eu peguei o tempo Dá pra dar uma segurada, ó Ó, ó, ó Segura, segura Boa Vamos fazer um mega ataque de zumbis Segura eles, Spock Vai, calma Vai, vai, vai Pra sair três zumbis ao mesmo tempo Soltou Aê, soltou Mano Caraca, Pocão Olha isso Os zumbis já estão atacando todo mundo aqui também Ó, foi dois Legal Agora o que eu posso fazer, Poc? Você já tem duzentos? Compra o outro Spawner Aqui, ó De duzentos Boa Pronto Mais um zumbi saindo daqui Do forno, Poc Agora vai sair um monte junto A nossa fábrica de zumbis Tá mega preparada já Pra atacar todo mundo E olha que de um zumbi Eu já ganhei mega dinheiro Pra atacar vários já, Pocão Ui, eu ganho ponto Você tá atacando o meu zumbi Não, Poc Eu ganho ponto Se você ataca o meu zumbi Você vai ganhando dinheiro? Aham Uau, peraí Deixa eu ver Pocão, tem mais duas pessoas aqui na cidade Que tão fazendo zumbis também Vamos atacar os zumbis deles? Vamos Aqui, ó Aqui, ó Desse lado aqui, Poc Vem comigo Olha aquele ali Tem zumbi gigante Nossa, a fábrica dele já tá gigante já Olha o tamanho daquele zumbizão Nossa, olha isso O policial tá atacando o zumbi dele Vai, Pocão Sai daqui Legal, Poc Olha, tem um zumbi pequenininho também Tem uns pequenininhos, mano Pera, desse lado eu vou salvar Sai do cara Solta ele Vai, Pocão Olha a faca Eu tô tentando aqui, ó Vai, zumbizinho Sai daqui Não Solta Aí, Poc Eu ganhei Ganhei 35 de ficar atacando o zumbi Ó A gente tem que ir junto do gigantão Aqui, ó Não, aqui, ó Vamos matar com esses dois aqui, ó Vai, Pocão Mais um Mas será que eu não ganho dinheiro dessa vez, não? Tá ganhando Eu tô ganhando 5 por zumbi Mas, peraí Você tá Onde você olha o dinheiro? Ali, ó Do lado, ali, ó Você tem 925 Ah, mas, Pocão Ah, tá Cada vez que a gente Vence um zumbi inimigo A gente ganha 5 dinheiro, né? É, só que pequenininho aqui é difícil, hein? Pocão, já tô com 1.000 reais Mas eu vou voltar pra casa aqui Eu quero muito saber agora Galera Bom que a gente já conseguiu Criar a nossa fábrica de zumbis E a gente tá atacando a outra fábrica de zumbis também Ah, maninhos e maninhas Quero muito lembrar a todos vocês Que esse final de semana No domingo, dia 30 de setembro Eu estou em Belém, no Pará Apresentando o meu show Sábado, dia 6 de outubro Em Lagedo, no Rio Grande do Sul E no domingo, dia 7 de outubro Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também, Pocão Vai ter show da autêntica, velho Eu vou estar no sábado Poc Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada no meu control aqui, ó Vamos ver o que a gente pode fazer, Pocão Olha que legal! O manual spawner O que dá pra fazer com isso daqui? É, regular spawner Nossa, dá pra eu colocar uns capacetes nele também, Pocão Eita É, tá Esse daqui eu acho que é pra gente dar upgrade nos nossos control points Ou colocar capacetes nos zumbis Que a gente quer que eles ataquem também Tá, eu vou sair daqui do meu negócio de controle Aí, ó, a fábrica é um zumbi aqui também, ó Você tá fazendo o seu também? Ah, eu fiz um zumbizinho aqui só pra ter meu nome, né? Pocão, eu fiz o meu negocinho de água aqui Tá, agora eu vou começar a construir a minha fábrica Fiz um portão Vou fazer aqui, ó, uma porta Daqui a pouco eu vou visitar ela Quero ver Vem cá pra você ver Minha fábrica já tá gigante já Basicamente, eu comprei quase tudo que tem possível aqui no primeiro andar Ó, pronto Vou comprar um equipamento de ciência Uau! Olha isso, pô! Aqui é a minha fábrica Eu tô sentado agora no computador pra deixar um joinha no meu vídeo, ó Eu mesmo tô deixando um joinha no meu vídeo, Pocão Joinha! Joinha! Eu vou comprar uma estátua também aqui, ó A estátua de DNA Cara, que legal Laser Generator O que é esse Laser Generator? Uh! Poc! Você tem que ver como é que a fábrica tá ficando, Pocão Eu tô indo aí, eu tô indo aí Olha isso! O que que isso vai gerar? Ó, o Laser Generator tá fazendo alguma coisa Ah, eu acho que ele é só decorativo mesmo De ficar girando de um lado pro outro Tô indo, tô indo A minha fábrica já tá gigante, véi Não, eu comprei algumas, alguns trilhos aqui pra deixar um pouco mais rápido Nossa, dá pra ver lá daqui Já tá conseguindo ver? Uhum Olha isso, galera A minha fábrica de zumbis Meu, eu vou entrar aqui, ó Pocão, a minha porta, ela vai tá aberta agora pra você, eu acho, ó Pode vir, velho Tá chegando Uh! Mano! Vários zumbis atacando a cidade! Yeah! Nossa, tá saindo bastante mesmo É, só que, ó, Pocão Acho que os policiais, eles ficam aqui Quando o meu zumbi chega ali no outro, ó Ele salvando Não, o policial! Não! O policial, ele sai protegendo as pessoas É, que é, nossa, quanta coisa Você viu o tanto de coisa nova que agora tem na minha fábrica? Uhum Poc, meus zumbis, eles não tão conseguindo passar aqui do policial, velho Vou colocar nesse negócio aqui, ó Ron Ron Né, aonde? Ron Faleceu Ai! Pocão, eu passei na minha própria porta e eu morri, velho Ele passou no lugar errado, é na porta verde Olha lá eu aqui, ó Você tá em cima do laser? Olha lá, me cobrindo Não, Poc Tá, ó, seguinte O que eu quero muito fazer também, galera Eu quero comprar algumas outras coisinhas aqui Mas pelo que eu tô vendo A próxima coisa que nós vamos comprar é o segundo andar da nossa fábrica, Poc Aí é bom o segundo andar Porque, mano, acho que aí vai começar mais produção de zumbis Poc, eu preciso sua ajuda Segura os zumbis pra eles atacarem tudo juntos, ó O próximo zumbi que sair aqui, ó Fica parado bem aqui, Poc Cuidado com a porta Ó, fica parado aí, Pocão Sua missão agora é segurar os zumbis, ó Eu vou tentar segurar isso aqui Não, 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 não Eles passam, olha lá Eita Eles estão rápidos agora, né? Eita Debrou Meu, olha a velocidade que eles saem de um lado pro outro Ah, ele é muito rápido E tinha que ter um negócio pra colocar aqui É Pocão, o meu laboratório ficou muito bonito Mas, bom, galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se vocês querem que a gente continue jogando esse jogo aqui no Roblox Deixem vários joinhas aí embaixo Muito obrigado Fiquem com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau Falou Falou Tchau 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 Tchau